Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro A Segunda Morte. Haverá então uma segunda morte? Essa explicação nos faz Ranieri, através de seus guias André Luiz e Altino. Pelo Jardim Andávamos pelo jardim admirando as flores luminosas que nos pareciam flores pendentes de hastes eletrificadas e de cujas pétalas irradiavam luzes coloridas que à noite davam estranhos desenhos por toda parte, iluminando o céu. As criaturas espirituais que encontrávamos de vez em quando, embora apontadas muitas delas como figuras respeitáveis da história humana, exibiam fisionomias jovens e risonhas, denotando a alegria interior de que se achavam possuídas. Platão já nos esclarecera que algumas eram residentes no portal, enquanto que outras eram apenas visitantes ou convidados. Vimos também pássaros de grande porte e pequenos pássaros cantores que lembravam, embora mais belos e de variado colorido, os pássaros da terra. Cantavam sublimes melodias, suaves e inesperadas canções. Pensei no paraíso. Platão, porém, alertou. Meu filho, aqui não é o paraíso de que você já ouviu falar. Somos apenas uma colônia mais elevada, onde os seres que aqui habitam são mais delicados, se vestem de roupagem mais bela e delicada. Acontece que o universo modifica a proporção que os seres que o habitam se espiritualizem e evoluam. O pensamento aqui é mais veloz e ágil. A evolução dos seres mais adiantados influencia e acelera a evolução dos seres de menor evolução que com eles convivem. Cada um dá e recebe. Aqui também é dando que se recebe. Mas é preciso viver o ensinamento do amor sem limites, sem esperar retribuição. O egoísmo contrai e retrai o espírito, mesmo na sua forma espiritual, que o amor lhe dá expansão e o projeta, dilatando as suas possibilidades. O amor é processo natural de expansão da alma em busca de seres que se afinam em todo o universo. Amor gera amor e aproxima as almas, e o ódio gera o ódio e realiza a marcha contrária, que é a retração que conduz o espírito ao estacionamento e a queda nos abismos interiores, a escuridão e o silêncio que petrifica a alma. Eu lembro vocês que o Ranieri escreveu também outro livro, O Abismo, que trata das profundezas espirituais. Já está aqui lido. Espero que vocês também leiam, porque vocês vão ter uma visão bem mais ampliada de toda essa gama de elevação espiritual. Continuando. Quedei-me ouvindo as palavras de Platão que me conduziam ao entendimento maior das leis universais. O livre-arbítrio, continuou o excelso instrutor, é a capacidade de compreensão do bem e do mal, do que está certo e do que está errado, assim como o metro serve para medir e a balança para pesar. O livre-arbítrio, na realidade, é quase um órgão ou uma bússola que torna mais responsável o espírito mais evoluído. No espírito menos evoluído, ele funciona intuitivamente e aumenta suas possibilidades de discernimento com a evolução do espírito. Cresce-se e amplia a proporção que avançamos espiritualmente. Não há dúvida que, como o espírito é a criação divina, que criado passa a crescer mais conforme o progresso espiritual conquistado pelo próprio espírito. Nasce no momento em que, por vontade de Deus, o espírito nasce, de conformidade com as leis eternas que criam os seres. É uma dádiva inicial que a criatura recebe com os outros órgãos e facilidades que todas as almas possuem. O ser espiritual, quando nasce, é apenas um germe, uma figura inicial que um dia, crescendo e desenvolvendo todos os seus órgãos e faculdades espirituais, pela evolução, se aproxima de Deus. Isso demora séculos e milênios. Somos ainda todos nós espíritos incompletos, que vamos pouco a pouco nos completando e crescendo para Deus. A evolução é isso. Uns estão mais completos que os outros. Assim, não julgueis, disse Jesus. E Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E nós nos lembramos do A Cada Um, Segundo as Suas Obras. Os grandes iniciados apenas anunciam leis eternas. Não fizeram mais do que isso. Apenas cada um deles falou com mais ou menos amor. Cada um dá o que tem e o que pode e recebe conforme o seu merecimento. Por isso lembramos mais uma vez, não julgueis, mas amai-vos. Evoluir é acelerar o desenvolvimento da alma ou desenvolvendo os sentimentos, dando cada vez mais vida ao pensamento, dar direção ao progresso dos órgãos embrionários da alma. O que chamamos faculdades espirituais não são mais que órgãos que funcionam como sede de suas faculdades. E cada faculdade é adequada a cada órgão que lhe corresponde. O pensamento, que se manifesta em diversas maneiras, sua localização produtora, que é a sede onde todo o intelecto é gerado, a fala, a audição, que se manifestam pelos órgãos da fala, que servem o conjunto dos órgãos vocais, boca, cores vocais, varíngia, etc. E finalmente se materializando nos ouvidos, no caso dos encarnados, e assim por diante. No espírito, o som, as palavras e outras possibilidades se manifestam por todo o organismo espiritual, transmitindo silenciosamente à distância e até a mente a mente, encarnada ou não. Um tanto surpreendido pelas revelações, percebi que Platão nos dava delicadamente uma verdadeira aula. Não me cansava de admirar a beleza dos jovens que cada passo nos sorriam e acenavam para nós. Platão respondia, e nós também. Vejo que se admiram com beleza dos jovens, pois não se surpreendam, não. Parecem jovens para vocês que há pouco chegaram do mundo. Mas são espíritos antiquíssimos. Como? Perguntei assustado. Não são rapazes, que alguns até crianças e tão jovens? Não, rios de Platão. São velhos. Aqui acontece ao contrário, que nas zonas mais inferiores. À medida que o espírito fica mais velho e evolui, fica mais jovem e belo. Velhice é coisa da Terra e dos mundos inferiores. Aqui evoluindo, nós não envelhecemos, porque evoluir também é aceleração e aumenta a velocidade e a frequência das células espirituais da alma. Evoluir é crescer para Deus, é juventude e eternidade. Evoluir é movimento de transformação. Avelhice é estacionamento e imobilidade. Quem estaciona começa a parar em si mesmo e envelhece. Há um desgaste pela inércia, assim como há um rejuvenescimento pelo movimento. Pelo movimento! Há a proporção que evoluímos, nos aproximamos de Deus e da eternidade. E no final dos milênios, começamos as transformações, porque nos aproximamos da eternidade. A eternidade do espírito é alcançar a imutabilidade, e não a transformação. Entenderam? Se evoluir é movimento, eternidade é quase estacionamento em movimento. das células que hoje, porque ainda as criaturas sediadas em nossas esferas, não entendem paradoxalmente o que seriam células mentais ou cerebrais, apenas para esclarecer por comparação. Sei que é difícil, mas não são os primeiros ensinamentos que posso dar nessa área. Senti que estava ficando tonto e que era muito difícil para mim penetrar o pensamento do filósofo. Contemplei o jardim, que rebrilhava de flores luminosas e coloridas, que davam ao céu a aparência de uma paisagem fantástica. Pensei como num sonho. Compreenderiam os encarnados as novas informações que lhes traria do céu? E lembrei-me das palavras de Jesus a Nicodemus. Se não me entendês quando vos falo de coisas da terra, como me entendereis quando vos falar das coisas do céu? É, amigos. Devagarinho nós vamos aprendendo. Muito devagarinho. Tomar conhecimento disso tudo já é o primeiro passo. E entender tudo isso é mais adiante, à medida que vamos meditando a respeito. Platão sorriu e disse, não se preocupe, meu filho, apenas aqueles que já alcançaram o entendimento pela evolução compreenderão tudo porque penetrarão no espírito da letra, como lhe ensinou o outro amigo espiritual. Atravessarão a casca do coco e comerão o fruto. Só os séculos e os milênios possibilitarão ao espírito o conhecimento maior e a evolução maior. Não esperemos um céu que não conquistamos com lutas, suor e lágrimas. A cada um segundo as suas obras e o seu trabalho. Laborioso e sacrificial é o caminho da espiritualidade que afinal é a conquista de si mesmo no mundo interior da própria alma. Ajuda-te a ti mesmo e os bons espíritos te ajudarão. Daí receberás. Prepara-te e o instrutor aparecerá na hora certa. Faz-lhe também por ti mesmo e o Senhor aplanará o teu caminho. Tu és, na realidade, a tua verdadeira obra-prima que terás que esculpir sozinho, embora orientado e amparado pelos mestres e amigos que te amam. Trabalhe e perdoa ou erros e abençoa. Perdoa, esquece e ama e no futuro resplandecerás como a estrela de amanhã. Foi quando, assombrados, percebemos que Platão deixava irradiar-se de si mesmo um imenso clarão próprio dos espíritos superiores que iluminava o espaço com um imenso farol e no céu centenas de espíritos estacionaram e contemplaram aquela luminosidade que iluminava a imensidão como um cometa. mas o sábio alertado pelo silêncio que se fez em seguida começou lentamente a apagar-se e nos pediu humildemente desculpas do fato como se tivesse indevidamente praticado imensa falta. E meio envergonhado falou perdoe-me amigos a minha involuntária e invigilância não devia ter permitido isso. Em face do nosso assombro pois ainda estávamos estáticos ensinou nos planos espirituais como esse não é permitido sem ordens superiores qualquer exibição de superioridade que possa humilhar os outros seres. Só a Deus pertence toda força e poder a Ele e Ele não se exibe. Primeiro encontro com a segunda morte De repente observei que começavam a chegar pequenos grupos de espíritos de grande claridade belíssimos à distância semelhante aos pássaros de voo suave e aparelhos com seres que me pareciam espíritos em viagem que iam pousando e em seguida penetravam nas ogivas do majestoso prédio. Foi quando Platão falou Meus amigos chegou a hora da singela mas efetiva segunda morte de Demócrito somos todos convidados. Entramos Altino tomou-me paternalmente pelo braço seguimos mestre Platão vi que a fisionomia de Platão se modificava pouco a pouco e ele adquiria feições mais suaves e elevadas parecia-me mais velho mais respeitável disse-nos hoje se o senhor permitir veremos nosso venerável irmão Francisco que dirige o portal do sol não se preocupem em nossa esfera vigora o ensinamento do senhor como em toda parte do universo a humildade é lei e os menores nas regiões inferiores aqui são os maiores o universo é regido por leis inflexíveis por isso são chamados eternas e valem para todos a misericórdia é sim é concessão divina funciona em casos especiais por decisão de tribunais ou juízes especiais em Deus a justiça procede o amor em casos especiais todo perdão verdadeiro vem cheio de esquecimento das faltas alheias e do amor que é sempre misericórdia a misericórdia irmã gêmea da verdade e da caridade aquelas palavras de platão ressoaram em minha alma como a ressonância da voz do apóstolo qual seria no cristianismo terreno platão que preceder a cristo qual o apóstolo do senhor seria ouvindo na casa mental talvez minhas indagações respondeu-me o sábio condutor meu filho sou apenas e sempre serei um discípulo de sócrates e do senhor surpreendido senti que ao mesmo tempo não me respondia ele me dava uma lição de humildade é meus amigos nós vamos aprender temos todo o tempo se eles aprenderam nós aprenderemos por hoje ficamos por aqui espero que estejam gostando desse estudo que pode parecer fantástico demais é natural que assim pensem mas vamos vamos estudando vamos observando vamos guardando esses conhecimentos em nossos corações por enquanto ficamos por aqui aguardo vocês na sequência abraços vamos lá vamos lá vamos lá